Estamos aqui no município de União dos Palmares, aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Aqui ao meu lado está o presidente da entidade que é o Petrúcio Ferreira dos Santos. Petrúcio, como é mais conhecido e chamado, carosamente, que está à frente de uma entidade tão importante. Então estamos até registrando aqui já algumas pessoas, alguns associados que procuram a entidade em busca de seus direitos. Com relação a esse trabalho desenvolvido aqui, Petrúcio, o que é que você acrescenta com esse trabalho, com essa luta em defesa do homem e da mulher do campo? Bom dia, companheiro. É o seguinte, veja só, é que a gente aqui faz um trabalho em defesa dos trabalhadores, tanto assalariado como agricultor familiar. Para você ver, você está vendo aí as pessoas que estão aqui, e a gente trabalha com, preparando o documento para aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Sindicato. E apesar da dificuldade que a gente está passando, a gente está passando uma tremenda dificuldade por causa da empresa que aí fechou, então a gente ficou com muita dificuldade. E a gente mesmo aqui dentro do Sindicato, nós estamos sentindo dificuldade para resolver o nosso problema. Mas não deixamos de resolver os problemas dos trabalhadores. Com certeza, a gente dá continuidade a isso e sempre a gente vem desenvolvendo esse trabalho a bem do trabalhador no campo. Muito bem, Petrúcio. Existem alguns casos com relação à Previdência Social que o associado é cortado do benefício, ele é negado o benefício. O sindicato atua assim numa orientação jurídica para defender o associado? Com certeza. A gente trabalha também com essa finalidade. Quando o trabalhador rural, o trabalhador, a trabalhadora dele, quem ela vai ou ele vai dar entrada no seu benefício do INSS, e que ele é indeferido, a gente procura a justiça, a gente tem setor jurídico para definir essa situação. Muito bem, Petrúcio. Alguns sindicatos, nós que fazemos entrevistas em todo o Nordeste brasileiro através do Portal Comunicação, alguns sindicatos trabalham também na área social, firmando convênios com óticas, convênios com serviço odontológico. Essa prática também é feita aqui em União dos Palmares? Também é feita. A gente não tem uso aqui dentro do sindicato, a gente já teve isso aqui, mas agora através da situação financeira que a gente está passando, a gente não tem, mas a gente tem parceiros que trabalham com essa situação e a gente envia diretamente para os associados que queiram fazer o seu exame de vista, que queiram fazer, quase também, queiram bolsar a chave, essas coisas. Então a gente trabalha com essa finalidade e a gente encaminha o associado para essa situação. Nós registramos também, Petrúcio, que alguns trabalhadores rurais, trabalhadores rurais, só procuram a entidade quando precisam. Mas a gente sempre faz um alerta e convida o homem e a mulher do campo para procurar a entidade, para fortalecer a entidade. E com a entidade fortalecida, fica mais fácil defender os seus direitos. Então você, através aqui do Portal Comunicação, de que forma você conclama, você chama o homem e a mulher do campo para virem se associar? Veja só, a gente tem grupo de jovens aqui também, no nosso sindicato. E a gente, através do grupo de jovens, a gente chama as pessoas para associar o sindicato com aquela pessoa. Que não é associado, a gente convida ele para vir para cá, para associar o sindicato. Porque o jovem, a partir dos 16 anos, tanto homem como uma mulher, já pode fazer sua inscrição no INSS e se associar ao sindicato. Para quando ele precisar dos seus benefícios, já ter tudo ok, está tudo certinho. A gente trabalha com essa finalidade, que as pessoas não tenham tanta dificuldade para quando precisar dos seus benefícios. Obrigado. Obrigado.